Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Tu és a cura Creio que não há outra igual a ti